Olá fashionistas, sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais um vídeo aqui do canal. Eu sou Silvia Medeiros, estilista de moda com três marcas de moda e eu ensino costureiras a ganharem 10 mil reais por mês com o seu ateliê de moda Festa e Noiva. E no vídeo de hoje eu vou contar pra vocês um pouquinho sobre a nossa parede, o nosso muro inglês fake que a gente criou pra poder produzir fotos incríveis e atrair mais clientes. Se você já é inscrito aqui nesse canal, não se esqueça de curtir, dar like e compartilhar com outras pessoas pra que esse vídeo atinja mais pessoas. E se você é novo por aqui, não se esqueça de se inscrever no canal porque sobe muito conteúdo de qualidade por aqui. Então vamos começar agora falando um pouquinho sobre o nosso muro inglês fake? Vamos lá. Bom, primeiro, eu já tenho o desejo de ter esse muro já faz uns quatro anos e eu comecei a pesquisar como que funcionava, quanto custava e eu vi que este muro, né, essa estrutura aqui de painel pra ser construída é bastante cara. Vai mais ou menos ali em torno de uns cinco, seis mil reais se a gente mandar alguém fazer, se a gente for colocar todas as plantas necessárias nele. Mas aí eu fui pensando em maneiras alternativas pra que eu pudesse ter aqui um cantinho maravilhoso pra poder produzir as nossas fotos e um custo mais acessível, tá? Eu tô mostrando aqui vida real pra vocês porque, obviamente, vou contar as vantagens e desvantagens que vocês já estão vendo aqui de você ter um painel desses pra você tirar foto. Esse painel eu comecei fazendo ele através dessas placas, que são as placas de buchinho. Vão existir placas de grama, gramas maiores, gramas menores, de samambaias, eu achei que essa placa de buchinho, ela tinha um valor mais acessível e eu comecei comprando essas placas que elas têm mais ou menos vinte, vamos ver aqui, elas têm mais ou menos sessenta centímetros por quarenta. É isso mesmo, não é vinte e pouco, não. Quarenta centímetros por sessenta é uma placa e aí você compra por quantidade e eu resolvi usar essas placas pra fazer o fundo do meu painel. O que que eu fiz aqui de diferente pra dar mais volume? Eu pintei o fundo da parede, como vocês estão vendo ali, de verde. Esse daqui foi um verde mais claro, eu já tive as outras paredes que eram vezes mais escuro, ela ficava um pouquinho mais escura aqui por trás, mas dessa vez eles pintaram aí numa cor um pouquinho mais clara, não pude reclamar porque eu não acompanhei, mas enfim, se você estiver fazendo aí esse muro, eu já te recomendo agora a colocar um fundo mais escuro, um fundo mais ou menos aqui da cor da minha roupa, tá? Então eu pintei esse fundo por quê? Pra que aqui embaixo das plantinhas não ficasse um branco de parede, eu achava que isso ia ficar muito feio, destonado, então por isso eu coloquei um fundo da mesma tonalidade ali do painel pra que ficasse mais coberto esta parede. Então a primeira coisa que eu fiz, eu comprei essas placas. Depois que eu comprei essas placas, eu coloquei essas placas aqui na parede utilizando uma fita dupla face, aquelas fitas que é muito usada pra prender quadro, pra prender molduras na parede, sem você precisar furar a parede, então eu coloquei essa fita aqui, duas tiras de fita que eu pudesse posicionar aí essa placa e eu pudesse ter ela um pouquinho mais fixa. Confesso pra vocês que eu usei as fitas mais caras, as melhores fitas, e elas ainda assim caíram. Então volte e meia aqui, a gente tem uma placa despencando, a gente tem uma pontinha soltando, vindo pra frente, ó, que tá vendo aqui, já escorregou, provavelmente eles tentaram posicionar aqui, posicionaram errado, então as fitinhas, elas são ali uma solução meio que provisória pra gente posicionar as nossas placas. Por agora, gente, pra fazer a decisão de fotos, a gente trouxe a cola quente ali, talvez não dê pra ver, mas tá bem rebocado de cola quente pra gente tentar posicionar essas plaquinhas, mas também elas acabaram caindo. Então, dentro do nosso painel aqui, algumas placas volte e meia caem. Por exemplo, agora, hoje é domingo, por isso eu acho que eu mereço um like, mereço que vocês se inscrevam aqui no canal, tô gravando pra você aqui no domingo, contando um pouquinho sobre o nosso muro inglês fake. E a gente fez essa semana a posição aqui de algumas placas que tinham caído, hoje domingo, de ontem pra hoje, com certeza essa placa já caiu, porque ontem ela não estava aqui solta. Então, vai acontecer um pouquinho mais de manutenção, mas a solução agora é a gente prender esses painéis aqui no gesso. Essa parede é uma parede, ó, de gesso, que separa aqui atrás o provador de novo. A gente precisou fazer uma adaptação aqui nessa loja pra gente criar um provador de novo maior. Então, aqui atrás tem um provador de novo, e essa parede aqui é uma parede de drywall, uma parede de gesso. Então, o que a gente vai agora comprar? São uns prendedores de parafusinhos, como se você prendesse aqueles rodapés bem antigos. Vou ver se eu acho uma foto aqui e coloco pra vocês. E esses preguinhos, eles vão ser presos segurando duas placas. Então, é um preguinho simples, você vai colocar, vai prender, essas placas vão ficar estabilizadas no seu lugar. Eu já sabia que eu tinha que fazer isso, mas eu fui procrastinando. A gente tinha esse painel na parede um pouquinho mais pra frente, e a gente precisou construir aqui, tiramos. Então, eu conto pra vocês que essa placa, ela já caminhou aí por três ou quatro lugares diferentes. Agora, espero que seja o último, mas nem com tanta certeza, pra que a gente tenha esse painel crescendo ao longo do tempo. O que isso significa? Que o painel por si só, só esse fundinho aqui, essas placas de puxinho, eles não ficam tão incríveis e tão maravilhosos. Perceba que se você tirar as laterais, ele fica mais ou menos bacana. O que a gente precisa fazer pra incrementar este painel é trazer outras flores, outras folhagens, pra que você tenha isso mais cheio, pra que você tenha isso com uma percepção mais texturizada. Então, a gente foi fazendo isso ao longo do tempo. Por quê? Porque estas plantas, elas são bastante caras, tá? Eu já preparo vocês, porque às vezes a gente acha que por conta de ser uma planta artificial, ela é mais baratinha. Não, elas são caras. Pra vocês terem ideias aqui, ó, este raminho só aqui, ó, de flor, ele custa mais ou menos 20 reais um único raminho. Então, o que a gente pensou em fazer? Pra gente também não onerar demais, né? Não ir gastar uma fortuna na parede, e também sem entender quais são as plantas que mais realces dão, quais são as plantas que elas mais ficam interessantes numa foto, num vídeo, a gente começou a fazer isso devagarinho. Então, nós fomos comprando as primeiras plantas, que era uma samambaia que tá lá em cima. Ó, vou mostrar aqui pra vocês. Deixa eu virar aqui um pouquinho, ó. Essa samambaia aqui que tá aqui em cima. Opa, aqui, ó. Foram as primeiras. Depois a gente agora, dessa última vez a gente comprou as flores, compramos estas cascatas aqui, ó. Nós compramos agora na promoção da Black, e nós também compramos essa daqui, pomo de Adão, costela de Adão, enfim, o nome é esse. Nós compramos também na Black, pagamos, essa daqui pagamos R$ 5,00, essa daqui a gente pagou R$ 18,00, e essa daqui a gente pagou R$ 20,00, R$ 19,99, sem desconto. Então, o que que isso aconteceu, né? Fez com que a gente percebesse que, também com um pouquinho de planta, fica legal, também fica interessante. Dá pra gente começar a fazer foto. A gente não precisa começar de maneira mais perfeita, com tudo preparado, com tudo lindo. Eu gostaria, obviamente, mas pra isso a gente vai ter um investimento muito maior de dinheiro, mas a gente não quer disponibilizar naquele momento, a gente não sabe se vai dar certo. No meu caso, a questão aqui era saber se ia ficar legal, se ia dar certo, se as plantas iam ficar realçadas, interessantes. Eu tinha muita dúvida se cores, assim, iam ficar legais, ficaram muito lindas. Vocês estão vendo aqui os amarelos, né? O vermelho. Eu não sabia se eu ia colocar na parte de trás. A gente já viu que nas laterais super funcionou pras fotos. Então, eu achei que desta maneira tá ficando harmonioso. A gente não precisa onerar demais, a gente não precisa gastar muito e a gente vai experimentando novas possibilidades ao longo das escolhas que a gente vai fazendo dessas flores, dessas folhagens, enfim, tá? Então, é algo muito legal pra gente fazer. Se você aí não pode investir agora nisso, comece do básico, tá? É legal você ter um cantinho pra você tirar suas fotos. Aqui eu tô mostrando um cantinho que é o que eu escolhi pra fazer as fotos da marca, mas você pode começar com uma parede branca, uma parede lisa. Coloque elementos que você possa contribuir pra que fique menos, né, liso, menos sem graça. Então, a gente, quando está compondo fotos, quando você consegue conectar com elementos interessantes, às vezes uma folhagem, às vezes quadro bonito, algo que chame também atenção pra aquela foto, pra aquele produto efetivamente, é interessante que vocês façam. Deixar uma parede lisa totalmente é uma alternativa quando você não experimenta outras possibilidades. Tá tudo certo, a gente tem que começar com aquilo que a gente tem. Se também não é uma parede lisa, comece tirando foto na rua, comece tirando foto numa parede, num portão. Eu digo pra vocês sempre que a gente tem muito mais preocupação com o resultado final do que das tentativas que a gente faz. Então, teste. Teste fotografar no ambiente de rua, teste fotografar num ambiente feio, porque às vezes você está com um vestido muito incrível, muito maravilhoso, com um fundo, talvez não tão bonito, mas esse contraste traz uma percepção da foto muito bacana e muito interessante. E, obviamente, o nosso grande objetivo aqui é fazer com que o cliente tenha desejo pelos nossos produtos. Então, a gente, obviamente, tem que ter produtos incríveis, maravilhosos, desejáveis, tem que vestir na pessoa e tem que ficar legal, não dá pra ficar dando papo, não dá pra ficar sobrando, às vezes, o forro aparecendo, amassado. E a gente tem que ter um cuidado com o produto, mas, obviamente, se você puder começar, esse é o momento. A gente precisa ter a exposição da nossa imagem, dos nossos produtos, pra que as pessoas vejam e desejem ele pra poder comprar e consumir mais da gente. E assim, obviamente, o nosso negócio crescer e prosperar dia a dia. Então, essa daqui é a minha dica pra você construir o seu muro inglês fake, começando aqui por pintar o fundo da parede numa cor escura, pra que você tenha aí esse painel funcionando e crescendo, ficando mais avolumado aos olhos, que você comece comprando plaquinhas. Se você não quiser comprar plaquinha, você também pode comprar aquele tapete de grama sintética, também super funciona. E depois você vai adquirindo plantas. E eu vou contar aqui uma dica extra, maravilhosa, incrível pra vocês, que a gente colocou aqui nesse painel uma planta, eu acho que a gente já tirou daqui, era uma planta verdadeira, real. Então, como assim, né? A gente tem aqui na esquina um pinheiro, uma plantinha, que tem uma planta que parece uma palmeira. E eles, volta e meia, eles cortam esta planta pra ela crescer e se desenvolver mais. Só que essa planta, ela super funciona aqui pra você colocar e você não precisa gastar, né? Obviamente, você não vai acabar com uma planta, ir lá e cortar todos os galhos, mas era uma planta que ela tinha acabado de ser podada pra poder crescer, pra poder se renovar. E a gente aproveitou essas plantas pra dar uma incrementada aqui no nosso painel. Acho que eu não tenho nenhuma aqui, mas fica a dica aí pra vocês. Eu vou também colocar uma foto aqui dessa plantinha pra vocês. Ó, eu voltei porque eu peguei a plantinha lá que eu tinha, ó. Então, a plantinha aqui é essa. Ó, ela é natural. Dá pra vocês verem aqui. Ela foi totalmente podada. E ela tá ficando um pouquinho mais amarelada, mas ainda assim, ó, muito linda, muito maravilhosa. Ó, então dica extra pra você aí que às vezes você não precisa nem comprar. Você tem essas plantinhas aí no seu quintal, viu ali as plantinhas podadas e pode aproveitar elas também pra fazer esse muro maravilhoso e incrível. Se vocês, porventura, encontrarem em algum lugar, fica a dica aí também pra vocês usarem no painel de vocês. Eu acredito que passando também um spray de verniz nela, ela dure mais tempo e você possa reaproveitar ela dentro das suas sessões de fotos incríveis que vão gerar resultados surpreendentes pro seu negócio. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, dá like, se inscreve aqui no canal. Não esqueça de compartilhar com outras pessoas pra que esse vídeo cresça, pra que esse canal fique maravilhoso e incrível porque eu quero gravar em 2023 conteúdos assim, ó, de extrema qualidade pra vocês em lugares maravilhosos pra que vocês gostem mais de estar nesse universo da moda e do estilismo e viver 100% daquilo que vocês mais amam, que é isso que a gente faz todos os dias. Beijo no coração, a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!